Salve galera, mais um vídeo de Seven Deadly Sims aqui no canal, no vídeo de hoje a gente vai estar comentando sobre o Scanner The One e vamos estar fazendo um geralzão, a gente vai estar falando do banner dele, das skills do personagem, dos equipamentos do personagem, melhores times pvp e eu também quero mostrar pra vocês na minha conta quais preparativos que eu estou fazendo aqui pra esperar o The One, pra chegada dele qual o recurso que eu estou guardando, como é que eu estou fazendo gestão dos diamantes e tudo mais comentar um pouco do que eu fiz, do que eu já aguardei pra chegada dele com vocês eu acredito muito que ele venha nessa próxima terça-feira, mas esse vídeo aqui eu não estou gravando só porque eu acho isso eu já queria estar trazendo esse vídeo pra vocês faz um tempinho mas eu tenho um sentimento que na próxima terça-feira ele vai estar aqui e esses recursos que eu vou estar guardando vai ser utilizado nele mas então, isso aí é o resumo do vídeo aí, dos tópicos que vão ser abordados no vídeo e sim bora galera, naquele padrão, caso vocês curtam o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal deixar aquele like que ajuda demais e bora lá então esse vídeo aqui vai até ficar um pouquinho longo, vou até acelerar, tá, os minis seu objetivo, porque senão o negócio vai ficar longo então estamos aqui no Grand Cross Database Scanner D1 vai chegar aqui, é um personagem que já está classificado no Tier God então ele está na lista junto com os melhores personagens do jogo pra vocês terem ideia aqui, o melhor dos modos assalto que também é um personagem muito falado, muito aguardado está no Tier S do PVP beleza, passando aqui para as skills do D1, que eu vou ser um pouco mais rápido ele ganha aqui, o personagem ganha um buff por cada turno aliado que aumenta em 6% todas as suas estatísticas então toda vez que é o seu turno, você ganha um buff lá que aumenta em 6% todas as estatísticas isso estaca até 3 vezes, quando chega na terceira vez, você remove todos os debuffs que tem no personagem e torna ele imune a debuffs e após isso, cada turno que vai passando, você vai perdendo um stack até voltar em 1 e aí você começa a estacar de novo é um efeito looping a passiva dele uma passiva muito forte, logo no seu turno já tem 6% de buff em todos os seus status porque as skills dele é focado muito em dano então aqui ele dá um dano igual a 200% de ataque em um inimigo único e dá um adicional de 0,8% de dano para cada 1% de HP restante quanto mais HP você tiver aí restando, mais vai dar um adicional de dano e aí sobe para 300% e depois para 500% e a segunda skill dele é puramente dano não causa nada, mas é logo 240% de dano de ataque em nível 1 aí vai para 360% e depois 600% é um personagem, velho, para deletar outros personagens mesmo muito focado em dano, muito forte e com uma mecânica fácil de se utilizar na ultimate dele ele dá um dano igual a 720% de ataque em um inimigo e depois ele ainda dá um dano adicional de death damage, um dano mortal aqui onde ele dá 20% do dano final, você pega e dá de adicional então sei lá, exemplo, você bateu 1 milhão, você vai pegar 200 mil e vai dar mais de 200 mil na cabeça do cara então vai dar no final 1 milhão e 200 mil de dano e aqui a ultimate tem como um múltiplo de 72% podendo ir até 1080% e o múltiplo também funciona para esse efeito de death podendo chegar até 100% você der 1 milhão de dano, você vai lá e dá mais 1 milhão então também a coin aqui de ultimate é muito forte aqui nessa ultimate do scanner bom, agora eu vou passar aqui para vocês a pool a pool foi a do scanner aqui no JP vou dar um zoom aqui para vocês então o banner dele, eu não espero nada muito diferente disso que venha muito diferente para o global a gente sabe que as vezes a pool aqui vem um pouco diferente mas eu acredito que venha tão diferente ele é um banner festivo então você tem 4% de chance de pegar um personagem SSR aqui atirando no banner dele e ele não tem hate up então você tem a mesma chance de pegar ele e todos os outros personagens só que aí por ser festivo os outros personagens festivos também estão aqui então tem Lost Vane, Elizabeth Deusa, King de Asas e outros bons personagens, tá galera? então o Hendrickson eu considero um bom personagem a Merlin Verde é uma ótima personagem Scanner Vermelho é um bom personagem os demônios aqui, Starossa, Zeldris, Drolha Azul tudo bom personagem e a gente tem a Roxy e a Mon é uma pool bem interessante, tá? com personagens muito bons aqui além do The One, né? então, óbvio que a gente atira atrás do The One mas, pô, atirei e vem o SSR Elizabeth Deusa boa personagem é um Lost Vane, ótimo personagem óbvio que a gente busca o The One mas a pool dele é muito boa agora eu vou passar para o meu jogo aqui para entrar mais no detalhe dos meus recursos aqui com vocês, tá? deixa eu colocar em tela inteira então, primeiramente, comentando a parte de diamantes nesse momento aqui que eu estou gravando eu estou com 809 diamantes então ainda eu vou ter as diárias aqui ao longo da semana para fazer e mais a recompensa PVP da semana que vem então acredito que eu vou conseguir pegar as diárias está com um buff de diamantes então está dobrado lá, né? está com um buff a mais de diamantes então está dando para formar bastante diamantes só com as tarefas diárias então acredito que eu vou conseguir tranquilamente aqui chegar nos 900 diamantes que é onde você consegue ele no garantido, né? eu espero de verdade não atirar esses 900 diamantes tirar muito menos e já conseguir ele ou até outras cópias dele mas, né? se tudo der errado com a sorte que eu estou nos últimos banners que vocês sabem que não está muito alto se tudo der errado a gente tem aí acredito que eu vá ter os 900 diamantes para ele que eu tenho guardado aqui muito para ele aí aqui eu estou já na tela do PVP aí eu queria, antes de comentar aqui dos times, né? dos melhores times PVP queria comentar dos equipamentos que eu fiz aqui aguardando o Scanner então aqui eu coloquei o Scanner verde para representar como se fosse o D1, né? e aqui os equipamentos que eu montei, tá? então eu montei um set de equipamento para eles onde o set é de ataque e dano crítico, tá? então eu quero testar ele com dois sets de equipamentos ataque e dano crítico e HP e dano crítico então eu testaria esse set aqui aí eu substituiria essas peças de ataque por peças de HP e vou testar também então esses dois sets, eles são bons no Scanner D1, tá? e esse set de HP dá muito CC, né? principalmente ajuda você a startar a partida e tudo mais mas eu acredito que o melhor set mesmo seja ataque e dano crítico, tá? e aí eu já providencei aqui os sets deixei tudo 5 despertado despertado no máximo, né? e mais 5 não deixei o R ainda mas eu tenho recurso eu vou entrar no detalhe de todos os recursos possíveis aí para o D1 tudo que eu estou usando para o D1 então além dos 900 dimas fiz os sets de HP e de dano crítico, né? de HP tá no outro personagem mas tá montado e aqui, ó vou falar pra vocês deixei o bagulho bonito, hein? tenho que melhorar aqui ainda deixar perfeito mas, ó tudo 3% aqui para ataque batendo mais 15% e aqui no anel também batendo mais 15% e também preciso melhorar aqui mas tá muito lindo tá aqui, ó só guardadinho esperando o D1 é... aí até antes de entrar aqui também no mérito dos times, né? já que eu já já falei aqui de recurso vamos continuar então vou lá para o meu armazém de itens aqui eu tenho... então, bom fingimos que pegamos o Scanner D1 a primeira coisa que eu vou fazer é jogar uma ficha de despertar completa nele então ele já vai estar todo despertado lá aí, bom precisamos o que? super despertar, né? o Scanner D1 para isso eu tô aqui, ó com 46 moedas de super despertar guardadinhas só esperando a chegada dele cara é... então tamo muito bem preparado aqui nesse sentido de super despertar tamo aqui com recursos para evolução, né? desde os livros aqui necessários até a... é... a orelha a asa e chifre, né? tô aqui também tentando farmar o máximo de itens para upar as skins do Scanner uma coisa que eu não vou deixar passar é a skin do Scanner de Natal que é uma das... das skins mais feras aí do jogo se não for a mais e esse set que eu montei para ele, né? também não não poderia deixar de colocar ele o R então a gente tá aqui com 87 pedras de gravação de equipamento, né? pra gente colocar o set inteiro a gente gasta 60, né? porque são 6 peças cada uma vai 10 a gente gasta 60 então eu já tenho aqui o necessário para colocar ele um R e também tenho aqui as pedras de despertar necessárias, né? eu tô aqui até com a pedra de despertar nível 6 aqui, 4 delas já então tá garantido o meu Scanner aí no nível 80 super despertado e com os equipamentos no talo e com os equipamentos UR já estão garantidos aqui eu quero conseguir pegar a skin de Natal pra ele espero que já venha, né? ele já venha com essa skin e a gente consiga tá upando ela aqui com esses recursos, tá? então eu tô considero que eu tô bem preparado, né? também quero ver de vocês aí se vocês estão no hype aí pra chegada dele vocês estão se preparando também porque o que vocês estão fazendo diferente de mim aí ou tá melhor tá pior que eu e aí eu vou voltar aqui vamos voltar pra tela do PVP galera que aí eu vou comentar um pouco das comps que eu quero testar com ele, tá? aqui ó vamos fingir aqui que o Scanner verde é o Scanner The One o Scanner azul, tá? então, bom um time bem ofensivo que eu quero testar com ele seria esse aqui, né? Sariel e The One junto com o Gouter verde e aí o Death Priest no banco um time bem focado em muito focado em engano, né? muito, muito ofensivo mesmo aí tem uma outra variação que eu acho que vai ser até o time mais comum que a gente vai mais ver aí no no PVP que é um time onde a gente trocaria aqui o Sariel pela Elizabeth Deusa, né? deixaria The One como grande fonte de dano, né? e aí o Gouter e Elizabeth mais de suporte aqui, né? Elizabeth com seus shields seus stuns e o Gouter com seu rank up é... é... remoção de ultimate do outro lado e também a passiva dele que ajuda demais, tá? então aqui a gente e aí a gente poderia trocar já que tá com um time mais assim poderia até trocar o sub talvez colocar um sub ofensivo aqui também, né? tipo um lost vem, assim tipo, mano deu ruim ou até um Sariel poderia trazer o Sariel pro banco também não sei o que eu tenho que pensar mas eu colocaria um sub ofensivo tipo, meu deu ruim levaram o The One aqui vai vir um personagem muito bom do banco carrega a partida também ou deu ruim tipo, sei lá focar a Elizabeth Deus e tal vamos tornar o time outra característica bem mais ofensivo e aí tem uns outros times eu acho que esse time aqui é o mais padrão de todos o que vai mais aparecer disparado esse trio aqui Elizabeth Deus a Gouter Verde e o The One mas tem outras variações também que eu quero testar tipo eu vi usando tipo Lilia e The One testando a Lilia junto com o The One aí dá pra você usar tipo, esse time aqui usaria Lilia Meliodas The One e Death Pierce é um time que não tem o Gouter né mas é um time bem ofensivo também você não depende tanto do The One que Lilia e Meliodas a gente sabe que é uma baita dupla e aliás Lilia esse time aqui é um time muito forte né um time que já foi super meta Lilia Meliodas e o Scanner Verde aí você estaria tirando o Scanner Verde colocando o The One fazendo um time monoblue aí né bom tem diversos outros também quero testar ele junto com o Kyo então tem diversos times aí que eu tô querendo testar mas o mais padrão mesmo é Elizabeth Deus a Gouter Verde e o próprio The One tá galera eu acho que não acho que o vídeo era mais isso queria falar do The One passar tudo que tem aí de informação do The One pra vocês mostrar aí os preparativos que eu tô fazendo pra chegada dele e que eu tô no hype demais pra chegar e eu já atirar meus dinas aí espero que a sorte esteja comigo mas também queria dizer galera que o vídeo de amanhã vai ser um vídeo surpreendente eu tenho certeza que vai surpreender tanto de amanhã quanto de depois de amanhã vai ser bem surpreendente pra todo mundo que acompanha o canal por alguns fatores aí eu não vou dar spoiler nenhum espero vocês aí nos próximos vídeos se você não é inscrito do canal se inscreva porque os próximos vídeos vão ser bem legais aí e também não esquece de deixar o like no vídeo e que nem eu falei eu tô muito no hype e eu acredito tá aí a opinião depois não vem falar que eu sou mentiroso né já aconteceu de eu fazer suposição de quando o personagem chega e alguém me chamar de mentiroso depois eu sou mentiroso porque eu não tô cravando nada nem tem como cravar é só eu acho que o The One vai vir na terça-feira é minha aposta eu daria a win ali se eu pudesse apostar mas é isso galera esse foi o vídeo de hoje até o próximo vídeo é nóis o próximo vídeo o próximo vídeo é isso é isso